Porque o incêndio em um aeroporto acabou provocando a suspensão de todos os voos. A Yasmin Nascimento está ao vivo com o Marcão do Povo e com todo o Brasil. E conta tudo onde foi e como foi. O que você tem de informações para nós, Yasmin? É, Marcão, mais uma notícia internacional. Dessa vez quase terminou em tragédia, viu? Mas o estrago foi grande. O incêndio acabou atingindo o estacionamento de um aeroporto, o aeroporto de Luton, em Londres. E todos os voos foram cancelados nesta quarta-feira, viu? Olha só essa imagem. O fogo tomou conta. Parte da estrutura do estacionamento ficou completamente destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, viu? Mas olha só que susto. Havia pessoas ali ao redor. Os bombeiros foram rápidos, foram ágeis, porque haviam prédios ali na região, em volta do aeroporto. Mas, felizmente, não foi atingido. O fogo ficou por ali e os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mas olha só o tamanho desse estrago. Lembrando que esse aeroporto de Luton, em Londres, nesta quarta-feira, foram cancelados todos os voos, viu, Marcão? Por conta deste incêndio que ainda o Corpo de Bombeiros está investigando as causas. Certo. Obrigado. Então, nós vamos ficar acompanhando, então, toda a repercussão desse caso, sobre vítimas, como é que está a situação realmente nesse aeroporto que acabou pegando fogo. Informações que chegaram para nós e a Yasmin acabou de trazer também, é que o fogo teria começado na área do estacionamento. Obrigado.